E aí pessoal, tô com mais um vídeo aqui do canal Mix Variedades. Nesse vídeo pessoal vou mostrar a vocês como colocar a maçaneta traseira do Clio. Tá vendo aqui a maçaneta? E aqui é outra peça também que pega embaixo. Tá vendo? Essa peça aqui eu tirei pra vocês, ela tá assim minha suja, mas é justamente por causa da poeira que a gente fica nela mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês como colocar um carro. Essa peça daqui pessoal, essa aqui foi eu que fabriquei, viu? Porque a original dela mesmo, quando eu peguei o carro não tinha. Aí eu tive que fabricar. Aqui é um eletrodo, tá certo? Você pega um eletrodo, você tira aquele estenhozinho que tem nele e aí você faz, né? Você vê a medida direitinho. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aí você corta, parte ele, amassa direitinho, um desenho. E aí você faz isso daqui, tá bom? Então a maçaneta que eu tô falando é essa aqui, ó. No fundo do carro. Tá vendo? Então tem uma peça que pega aqui, que é aquela que eu mostrei. Mostrei a vocês e tem essa aqui também, que é essa aqui, ó. Ele fica assim, ó. Fica assim, lá dentro, certo? Aí eu vou mostrar pra vocês como encaixar tudo direitinho, tá bom? Então, é... Eu tô com a mão só aqui, mas eu vou tentar colocar aqui pra vocês verem. Vou começar logo com essa aqui. Essa aqui. Se você já puder deixar ele encaixado aqui dentro, melhor. Se não, você pode botar por dentro também, viu? Essa peça daqui, ela vai encaixar aqui, ó. Essa peça daqui, ela vai encaixar... Cadê aqui, ó? Tá vendo? Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho. Como vocês encaixam. A parte... Essa parte que tem... Essa dobrazinha aqui, ó. Ela fica por baixo, tá bom? Fica na parte de baixo. Eu vou encaixar aqui pra vocês verem. São dois parafusos, um de cada lado. Tá vendo? Vou pegar o outro também. É rápido. Não tem segredo não. Essa... Esse parafuso daqui é x-tavado, viu? É... É... É tipo o Allen. Só que é... X-tavado. Olha, tem a chave dele aqui, ó. Tá bom? Cadê? Aqui. Vou apertar com a mão. Agora foi. Apertei um lado, vou apertar o outro agora. E essa peça daqui, pessoal, eu já tinha no carro, já, viu? Vou escutar um pouquinho... Veio... Sujo aí. Pronto. Apertei um pouquinho, pronto. Essa parte daqui, esse buraquinho, ele vai ficar aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Tá bom? Pronto. Já feito aí essa parte aí. Vai ficar sobrando aqui, esse pinuzinho aqui, ó. Esse daqui, pessoal. Tá vendo? Esse aqui é que pega no motor. Viu? Aqui é o motor, o elétrico. Se acionar lá o motor, o... A chave, o... O alarme. Aí ele trava e destrava automaticamente também. Tá vendo? Esse aqui, ó. Vou mostrar pra você. Tá vendo? Esse aqui. Esse daqui, ele já... Tinha no carro, já. Não precisou eu fazer. Essa varitazinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Ele pega lá dentro. Pega lá, ó. Olha lá, tá vendo? Show. Ele pega lá e ele vem e encaixa nessa peça aqui que eu vou encaixar agora aqui, ó. Tá vendo? Então, tem uma peça que vai encaixar aqui, que é essa daqui. A varitazinha que é esse aqui, ó. Esse aqui. Vai encaixar aqui dentro. E a outra vai encaixar aqui, ó. Ok? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou encaixar ela no lugar. Tá vendo? Ele trabalha assim, ó. Tá vendo? Essa cavazinha aqui, ó. Fica por baixo. Tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Aí ficou jóia aí. Aí tem que encaixar aqui em cima e tem que encaixar também nesse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um plásticozinho que ele... Uma chapinha que ele encaixa aqui dentro. Encaixou aqui. Aí agora você vai fazer o quê? Você já pode já encaixar... É... Essa travinha aqui, ó. Ela fica dentro desse daqui, ó. Dessa... Desse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Você já vem, já encaixa ele. Se você... Como eu tô falando, se você não tiver... Essa travinha... Ou... Esse ferro aqui, você faz um. É só ver o tamanho direitinho, tá vendo? Pronto. Aí encaixei ele aqui, ó. Apertei aqui, ele encaixei certinho. Certo? Agora eu vou encaixar o outro. O outro... Aquele do... 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 Do automático. Deixa eu ver aqui se ele vai passar. Se ele não passar... Eu vou ter que ir... Eu tenho que tirar ele... E botar por cá. Pronto. É... Eu vou ter que fazer ao contrário. Porque... A vareta, ela... Eu tinha que passar primeiro. Entendeu? Mas eu vou ver se eu vou dar um jeito aqui. Pera aí. Entrou aqui. Ele não tá... Aqui. Ele não passa nem pelo lado nem pelo outro, tá vendo? Aí eu vou suspender ele... E aí ele vai passar. Tá vendo? Ó. Tá vendo que eu não apertei antes. Pronto. Aí já vai encaixar aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui direitinho. Pronto. Ficou. Aí aqui ela travinha lá, ó. Agora que é o segredo aqui, ó. Tá vendo? Ela vai encaixar aqui. Só que deixa eu girar logo... Essa linguetinha aqui, ó. Pra lá, pra posição. E agora pronto. Ó. Dá atenção. Tá vendo? Você chega um pouquinho ela pra fora. Essa travinha aqui. Depois a gente trava ela. Aí a gente coloca. Tô com a mão só. Pronto. Encaixei ela. Agora é só a gente girar. Ó. Pronto. Travou. Certo? Pronto. Só isso aí, pessoal. E aí agora a gente vai apertar. Tem dois parafusos. Fica um parafuso desse lado de cá e outro do lado de cá. A gente vai só apertar agora os parafusos. Na verdade não é parafuso. É uma porquinha. Ele vem com duas porcas. Vou botar aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu vou apertar ele. E se fica do lado de cá. Ó. Enquanto isso vai ouvindo aí menos ou é mais. Somzinho aí bom aí. Aí, tá vendo? Ó. Deixa eu ver se aconteceu aqui. Pronto. Pronto. Uma porca já foi já. Pronto. 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 Agora eu vou botar outra porca. Do lado de cá. Vou botar aqui. Vou botar essa porca aqui. Fazendo a recapitulação com vocês. Para vocês. Entender mais direitinho. Pronto. Pronto. Até com a mão mesmo você aperta. Mas depois eu vou botar o tapete. Pronto. Olha aqui. O parafuso que eu estava apertando, pessoal, é esse aqui. Tá vendo? Ele é o que aperta o maçanetazinho de lá de cima. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Trabalhando lá os dois juntos. Tá vendo? Esse daqui. Cadê? Esse daqui é o que vai encaixar aqui embaixo. Aqui embaixo. Certo? E aquela outra vareta lá embaixo. Cadê ela? Ela vai fazer um... Vai movimentar lá. Tá vendo? Aquela outra vareta de lá é do automático. Quando a gente liga o alarme e trava e destrava, ele vai e volta. Para fechar e abrir a mala. Certo? Então pronto. O parafuso que eu falei a vocês é esse aqui. Botei só a porca. Do outro lado também é a mesma coisa. Ó. Cadê? Pronto. Aqui, ó. O outro parafuso que eu estava apertando. Ele já vinha com o parafuso. Na realidade é só a porca. Ok? E aqui é o motorzinho. Esse motor aqui. Vem com... Com a varetazinha que encaixa lá. Aí ele vai e volta. Aqui, ó. Não dá para pegar aqui. Senão eu vou mostrar para vocês. Mas enfim. Então não tem segredo não, pessoal. Tá bom? Olha aí. Pronto. Pronto. Agora vamos fazer o teste, né? Ó. Apertou. Pronto. Quando você trava o alarme também, ele trava. Aí a porta não abre. Viu? Só quando você destrava. Pronto. Então tá aí mais um vídeo aí. Canal Mix Variedades. Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva. Tô um pouco suado aqui. Tá fazendo um calor aqui retado. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Tá bom? Eu vou trazer mais vídeos desse carro. Que... Com certeza vai tirar dúvidas de vocês. Tá bom? Então um abraço aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.